Alô a todos! Eu sou o professor Sintão Balani, do aulas de História aqui na Turma dos Revoltaitos. Do aulas há cerca de quatro anos, nesta nossa magnífica instituição. Hoje, eu decidi dar uma aula interessante, não uma aula longa, uma aula breve, sobre um aspecto muito importante para o entendimento da história pré-colonial de Moçambique. Vamos falar hoje sobre a presença portuguesa em Moçambique, ou seja, a penetração mercantil portuguesa em Moçambique. O início lá, como é que tudo começa? Fica conosco, vamos acompanhar esta aula breve, que vais gostar muito! Ok, pessoal! Então, como e quando é que começa esta presença mercantil portuguesa em Moçambique? Tá bom? A presença mercantil portuguesa em Moçambique, ela começa no início do século XVI. Mas, antes disso, antes disso, é importante recuarmos alguns janitos para trás, finais do século XV. Quando acontece o quê? Quando, no ano de 1498, um grande personagem, para o entendimento dessa presença portuguesa em Moçambique, passa pela costa moçambicana, o destino dessa pessoa, de nome Vasco da Gama, não era Moçambique, era a Índia. E vocês vão me perguntar, por que a Índia? O que iam fazer na Índia? Era um tempo em que a procura por especiarias estava a bater. Todos queriam especiarias na Europa. E especiarias, o que são? Quer dizer, a pergunta devia ser, o que eram especiarias naquela época? As especiarias nada mais eram do que temperos, como noz-moscada, cominho, coentro, pimenta, e tanta coisa que usa-se para temperar a comida desde os tempos, para dar sabor à comida. Essas especiarias, naquela época, elas eram vendidas a preços elevadíssimos na Europa. E vinham de onde as especiarias? Vinham da Índia. Vasco da Gama e tantos outros portugueses queriam descobrir o caminho para a Índia. E nessa viagem marítima europeia, com vista a chegar à Índia, para descobrir a fonte das especiarias, tipo, de onde que vinham exatamente os seus exatos fornecedores, passou-se pela costa moçambicana, 1498. Eles não quiseram passar pela costa moçambicana. É que houve uma avaria das embarcações de Vasco da Gama e da sua tripulação. Então, eles tiveram que estacionar na região atualmente conhecida como Nhanbani. E ao estacionar ali, foram tão bem recebidos, mas tão bem recebidos, que chamaram aquela população de... Ou aquela terra, de terra de boa gente. Tá bom? Então, Vasco da Gama, ao fazer essa passagem, depois ele seguiu a viagem para a Índia, teve as especiarias que teve na Índia, depois de seguida voltou para Portugal e disse... A coroa portuguesa, vocês não sabem o que eu vi numa costa cheia de pretos. Porque somos pretos, pretos legítimos, com todo orgulho. E na costa, o que ele havia visto na costa moçambicana? Um comércio intenso de ouro, muito ouro a sair. E esse ouro vinha de onde? Vinha dos uenemutapas e era levado pelos árabes persas, que estavam a fazer o comércio com esses uenemutapas desde há muito tempo, desde por aí século IX a X, quando os árabes começaram mesmo a se fixar ao longo do litoral para fazer esse comércio. Os portugueses, ou seja, aos portugueses interessou-se fazer esse comércio. É por isso que, no ano de 1505, os portugueses, para ter o controle desse comércio, eles criam uma importante feitoria, que é também chamada de Porto. Ah, vocês podem perguntar, professor, o que é feitoria? Feitoria, naquela época, era um lugar, geralmente situado no Porto, que servia para fazer as trocas comerciais. Então, 1505, que é o ano em que, essencialmente, dá-se o início da fixação portuguesa na costa moçambicana, ou em Moçambique, podemos dizer assim, a construção de uma importante feitoria, que é a feitoria de Sofala. Em Sofala, eles construíram essa feitoria em 1505, para ter o controle de quê? Do escoamento do ouro. O ouro que era escoado via Sofala, no comércio que havia entre os árabes persas e os Wene Mutar. Está bom, pessoal? Não se esqueçam. Então, não só em 1505 é construída a feitoria de Sofala, mas também em 1507 é construída uma outra importante feitoria, que é a feitoria, vamos lá aqui, que é a feitoria da Ilha de Moçambique. Ilha de Moçambique. Desculpe-me a calegrafia, espero que esteja tudo visível. Então, 1505 é construída a feitoria da Ilha de Moçambique. Essas duas feitorias, o objetivo da construção das mesmas era para o controle das rotas comerciais, o controle do escoamento de ouro. Até os dias de hoje, o ouro é um produto valiosíssimo, é uma moeda de troca. Então, os portugueses queriam apoderar-se, queriam tomar esse comércio que estava sob o controle dos árabes persas, da mão desses árabes persas, para eles passarem mesmo a receber esse ouro e assim levarem para a coroa portuguesa, levar para a coroa portuguesa ou para outros lugares que eles desejassem levar. Está bom? Porém, todavia, entretanto, eles não foram bem-sucedidos. Essa tentativa deles de controlar esse escoamento de ouro. Tanto que, tanto que, eles vencem a fazer uma nova manobra. Se nós não estamos a conseguir controlar o escoamento, por que não controlar a fonte de produção desse ouro? De onde vem esse ouro? É por isso que os portugueses constroem, em 1530, duas feitorias. Uma feitoria situada em Sena e outra em Tete. Isso, como eu disse, para controlar as fontes de produção desse ouro. Está bom? Se não conseguir controlar o caminho desse ouro, onde é escoado esse ouro, por que não ir para onde ele é produzido? Infelizmente, mesmo com essas manobras todas portuguesas, eles não foram bem-sucedidos. A coisa não deu nada certo, pessoal. E temos aqui um outro dado muito importante, principalmente para as pessoas que vão fazer o exame da UPI, porque esse dado sai muito no exame da UPI. é sobre o ano de 1544, onde é construída a base, a base da atual cidade de Kilimanj. Vamos só dizer que 1544 é construída a base da atual cidade de Kilimanj. Isso tudo é muito importante, costuma sair nos exames, então vamos lá entender muito bem. Então, pessoal, mesmo com todas essas manobras feitas pelos portugueses, a partir mesmo do início do século XVI, os portugueses não são bem-sucedidos. Vocês vão me perguntar, professor, eles não são bem-sucedidos, mas eles colonizaram-nos, eles dominaram, tanto que nos dias de hoje nós falamos português, nós debatemos muitos hábitos europeus. Relaxa. Os portugueses tinham muita paciência, foram ao longo dos anos fazendo manobras, fazendo muita coisa para que tivessem o controle desse comércio. Por sorte, por sorte, no início do século XVII, XVII, há problemas muito sérios no Império do Enemutapa, há muitas insurgências que vinham sendo enfrentadas por um Enemutapa reinante naquela época. Ele tinha o nome de Gatserusser, ele é muito conhecido como o traidor. O que acontece nesse ano de 1607? O que exatamente acontece? Gatserusser, por ter todos esses problemas que estava lá a enfrentar no Império do Enemutapa, ele decide concessionar todas as minas ricas, todas as terras ricas em minas de ouro, para os portugueses, para que os portugueses lhes dessem o quê? Auxílio militar, para que ele pudesse combater essas insurgências. Isso acontece em 1607. E temos o quê? Temos Gatserusser a ser bem-sucedido nesse negócio e desse jeito, e desse jeito os portugueses finalmente puderam mesmo fincar, começar a fincar o seu domínio nas terras do Enemutapa e passar a controlar a produção do ouro no Império do Enemutapa, porque já estavam com as terras ricas em minas de ouro naquela região. Está bom? 20 anos depois, Gatserusser, terra da vida, 20 anos depois estamos a falar de que ano? Vamos lá aqui, 1627. E o que acontece no ano de 1627? Com a morte de Gatserusser, sobe ao poder um outro Enemutapa. O nome dele era Caprazine. Caprazine não queria saber dos portugueses. Não queria essa coisa de negócio com os portugueses. O que ele faz? Ele expulsa os portugueses de lá. Não, 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 sai, sai, sai daqui. É o que Gatserusser, quer dizer, é o que Caprazine faz. Desculpe a confusão dos nomes. É história, há muitos nomes, muitas datas e, se não fosse assim, não teria nenhuma graça. Então, neles 1627, nós temos aqui, no Império do Enemutapa, Caprazine assumir o poder e expulsar os portugueses de lá. Os portugueses, eles, mediante essa situação, fazem uma manobra política engenhosa. Eles tiram Caprazine do poder e colocam lá o tio de Caprazine de nome Mavura. Mavura, claramente, estava em colúio com os portugueses e havia de aceitar todas as demandas dos portugueses. As demandas dos portugueses são aceitas com Mavura no poder. Nesse mesmo ano, Mavura é batizado com um nome português. Esse nome, nome, qual é o nome mesmo? Alguém se lembra? Alguém se lembra? Alguém se lembra? Vocês não se lembram. Eu também agora estou a me esquecer do nome. Porque há dois batismos lá no Império do Enemutapa. Há um primeiro batismo que acontece no ano de 1561, quando temos o Enemutapa que é batizado pelo padre Gonçalo da Silveira. O primeiro é batizado com o nome de Sebastião e o segundo, que é Mavura, em 1627, é batizado com o nome de Dom Felipe II. Tá bom, pessoal? E os portugueses continuam aí com o reinado de Dom Felipe II, Mavura. Continuam aí a usufruir das terras ricas de Minas, a poderem fazer o comércio à vontade, a poderem construir igrejas, porque antes eles não eram permitidos para construir igrejas, fincaram o seu domínio, não eram permitidos. E também pararam de pagar o imposto que antes tinham de pagar para poder circular à vontade no Império do Enemutapa. Qual é o nome desse imposto? Curva. Antes, os portugueses tinham que pagar a curva, que é o imposto de circulação, para circular livremente no Império do Enemutapa. Além de poderem circular livremente, quer dizer, eles tinham que obedecer alguns protocolos. Eles não podiam estar armados lá no Império e tinham, por exemplo, se estivessem na presença do Enemutapa, o rei, o Mambureinante, eles tinham que estar descalços, sem chapéu e tinham que bater palmas se chegassem à presença deles. Era um protocolo, é pá! Que o Enemutapa exigia naquela época. Vamos lá, pessoal. 1627, temos essa manobra toda, os portugueses continuam ali, a usufruirem das minas, etc, etc, etc. E, anos depois, as coisas andam e mudam. As coisas mudam de forma grandiosa e, talvez, inesperada, no outro ano, já no final do século XVII. Ou seja, em 1693. O que acontece em 1693? O Enemutapa, que já estava no poder naquela época, ele não fica nada satisfeito com o fato dos portugueses estarem mesmo livres, livres, leves, soltos e frescos ao longo do império do Enemutapa. O Enemutapa reinante não fica feliz com isso. Aliás, tenho uma pergunta para ti. Tu sabes o que significa o Enemutapa? Sabes? Se tu sabes, responde lá aqui embaixo. Mas eu vou responder no final do vídeo. Mas responde lá aqui para eu ver se tu sabes o significado do Enemutapa. Voltando aqui no ano de 1693, neste ano, o Enemutapa, por não estar nada satisfeito com aquela vontade dos portugueses lá, ele manda vir de um estado satélite dos Enemutapa, esse estado é chamado de Butua, ele manda vir um homem muito poderoso, assim podemos dizer, poderoso em termos militares. Ele tinha uma tropa má, como dizem nos dias de hoje. O homem era mau militarmente. O nome desse homem é Xangamiridongo. Xangamiridongo, a partir de 1693, organiza uma revolta, uma rebelião armada, generalizada. Algo forte que expulsa, ou seja, que termina com a expulsão dos portugueses daquela região. Vocês vão me perguntar, oi, né? Acontece tudo isso? Sim, não estamos preparados. Acontece tudo isso e muito mais. Então, a partir de 1693, há uma virada muito grande em termos políticos e econômicos naquela região de Enemutapa. Porque o Gatirosser não só vence os portugueses, como ele também apodera-se do trono de Enemutapa. O homem expulsa. Ou seja, manda embora o Enemutapa Arainante e ele fica ali no poder. E desse jeito, começa o quê? Começa a dinastia de Xangamiridongo. Tá bom, pessoal? Claro, desse jeito, terminamos já a nossa aula de hoje, que eu disse muito bem que seria breve. Mas antes disso, aquela pergunta. O que significa o Enemutapa? Queres que eu responda mesmo? Ou posso deixar, tu já sabes, já deixaste teu comentário aí embaixo no nosso vídeo? Como eu sou um professor muito bom, eu vou responder. O Enemutapa significa nada mais, nada menos do que Senhor das Minas. E com as minas, tu sabes muito bem, são as minas de... Podes colocar aí embaixo nos comentários. Vemo-nos no próximo vídeo. Espero que tenha sido do teu inteiro agrado. E a adrenal é essa. Vamos lá nos preparar, porque em 2024, temos tudo o que é admitir. Só o sentido de Deus. Não pode passar. Não pode passar.